Oi, tia, eu voltei, é porque eu tava pensando. Vamos lá, continuando a correção. Gente, o que diz no texto que funciona durante a noite? Lanchonete. 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 Restaurantes e lanchonete. E o que funciona durante o dia e a noite? Restaurante. Bota lanchonete também. Lanchonete. Tem que botar lanchonete também. Já estamos corrigindo, tá, Luz? Tchau, 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 tchau. Próxima página. Tem gente copiando aqui também. Gente, só desliga o áudio, quem está com o áudio ligado, por favor. Gente, só desliga o áudio, quem está com o áudio ligado, por favor. Cadê, tia? Tia, hoje a gente vai ensaiar de novo a música junina? Amanhã a música junina, vamos ensaiar assim. Amanhã é o último dia de aula. Próxima página. Tia, número cinco. Ligue os problemas aos cuidados que devem ser tomados para resolvê-los. Então, nós temos duas figuras aqui. A tia vai ler e vocês vão ligar a imagem certa. As pessoas devem jogar o lixo no lugar adequado. Segundo, as ruas precisam ser sinalizadas para melhorar o trânsito de veículos e pedestres. Então, nós vamos ligar o problema do lixo até a figura onde está esse monte de lixo jogado na rua. Não pode. E a segunda, e a primeira imagem, até o segundo probleminha, dizendo que as ruas precisam ser sinalizadas para melhorar o trânsito de veículos e pedestres. Tia, não pode jogar o lixo no lixo. Não. Já ligou, Sofia? Já ligou? Vamos fazer o dever. Número seis. Tem. Quem que você falou? Tem. T-E-M. T-E-M. Número seis. Identifique o problema mostrado na imagem ao lado e responda às questões. Bom, aqui do lado nós temos a imagem de uma rua que está com algum probleminha aí que nós não vamos dizer qual é. Letra A. Qual é o problema mostrado no espaço da rua? É que tem um buraco, um buraco, um buraco, um dem app, um limão à rua? Então, gente, o problema, buracos no asfalto. Buracos no asfalto. A asfalto é isso aqui, na rua, quando passa para tirar a rua de terra. Quais soluções devem ser tomadas para resolver esse problema? Trampando os buracos. Exatamente, tem que ter a manutenção. Toma aí, Sofia. Toma aí, Pedro Henrique. 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 Acabei de escrever. Ai, gente, não, 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 o assunto não é esse agora, o assunto é o dever. Férias, a gente fala depois. Toma aí, Pedro Henrique. 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 que eu coloquei na letra A? Pode. Eu coloquei assim. A rua está com um buraco no ar e sol. Ah, não é a mesma coisa que eu tinha gostado. Certinho. Gente, vou virar para baixo. Então, para de conversa. O tia é da outra página, é a última página. O tia, agora só tem material complementar. E também tem um negócio atrás da folha para a gente fazer. É tipo que um desenho. Sim. Depois disso, a gente vai acabar todas as matérias. Aí, depois, a gente vai começar a fazer outra que tem várias no livro para a gente fazer. Aí, depois, a gente vai fazer material complementar. Ruth, sua mãe já cumpriu com a tia Bete que você vai voltar depois das férias? Sua mãe já falou com a diretora que você vai voltando depois das férias? Eu vou voltar para o presente. Continuando, pessoal. Vamos lá. Próxima página. Você está conversando, Pedro Henrique? Não quer assunto. Número 7. Você já retratou as proximidades da rua onde mora anteriormente. Agora, imagine como ela pode ser transformada e estar daqui a 20 anos. Faça um desenho no espaço a seguir de como ela pode ficar. Então, vocês vão desenhar nesse espaço aqui como vocês imaginam a rua onde vocês moram daqui a 20 anos. Tá bom? Vão fazendo esse, gente, que eu vou voltar aqui para quem está ainda copiando. Vamos fazer esse leque para fazer a atividade. Tia, olha, da outra página a gente vai ter que desenhar uma rua. Também pode desenhar a casa? Muito. O que você quiser, meu amor. É como você é imaginando, tá? Ô, Tia, depois a gente vai mostrar para você. Vai! Obrigado. Ô, tia, eu posso mostrar? Oi. Eu posso mostrar agora? Só um minutinho que a tia não está conseguindo olhar ainda. Aqui, porque eu estou compartilhando a tela. Ah, tá. Tia, eu também vou pintar. 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 Tia, o que é que é para fazer na outra folha? Deixa a tia falar, Ruth, você vai desenhar sua rua, como você imagina sua rua daqui a 20 anos? Rua? Tá. 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 E aí 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 Tia Acabei de pintar Tchau. Tchau, já fiz minha pintura. 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 Tia, pode fechar o livro? Quem já fez o desenho pode fechar o livro. Tia, eu fiz buracada. Sabe por quê? Hoje ela já está ficando muito ruim. E ninguém, quase ninguém respeita o trânsito. Por isso que eu fiz dois carros e não vai me direcionar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala, Lula. Não, é isso mesmo que eu vou te falar, já ia te perguntar. Hoje a gente não vai usar o livro de arte, porque vocês vão usar em casa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu só estou com duas câmeras, porque uma está funcionando e a outra não, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, deixa a tia convidando agora com vocês. A tia não vai compartilhar a tela aqui. Eu vou tentar colocar a música aqui pelo meu celular Porque aí eu vou contentando conversar com vocês durante a música Pra vocês verem como que a gente tá ensaiando direitinho, tá bom? Fecha a porta, seu filho Ó, silêncio total pra eles conseguirem ouvir Gente, a turma não pode falar Alguém colocou alguma coisa no chat Peraí que a tia vai tentar me posicionar aqui Pra vocês conseguirem me ver O pessoal da sala é me encantaria, hein? Pedro, qual é a parte de guardar o material que você não entendeu? Tá a turma inteira te esperando, Pedro Henrique Vamos lá, gente Todo mundo Ó Ele está ali no restinho, ó Olha pra ele Ai, calma aí Olha pro céu, meu amor Olha pro céu, meu amor Ó por ele Tá lindo, ó Ih, olha até lindo Olha pra ele Olha pra ele Ó Ó Olha pra ela Ó Olha pra cima Olha a noite Igual a esta Olha o coração Ó o céu, ó Aqui em festa, o que era a noite de sonho. Ó, e ao outro lado. Outra chute. Zupando com a rola. Vamos! Vamos! Vai lá de baixo, ó. O céu vai ser lindo. Onde é que o céu demanou? Vê como o leio está lindo. Glória pra quem não não se tornou. O céu vai ser lindo. Noite, a noite, o alaresta. Uma peste do coração. O céu está, assim, festa. Aquela noite de sonho. Uma mão pra lá, outra pra cá. E um todo por nós. De novo. Vai lá de baixo, ó. Lá de baixo, ó. Olha pro céu, meu amor. Veja como ele está lindo. Olha pra quem não não se tornou. Lá de baixo, ó. Vai tudo. O céu está. Amor pra quem não se tornou. Ó, ó. O céu está, assim, festa. O pego é a noite de sonho. Gente, todo mundo conseguiu me ver? Peraí, peraí, gente. Eu não estou conseguindo me ver, só estou fazendo as suas letras G. Claro e tia. Todo mundo conseguiu me ver? Não. Maria, eu já entendi. Eu quero saber se eles conseguiram me ver. Sim. Sim. Eu não consegui me ver, então. Eu consegui. Olha só. A tia vai botar de novo. Vou tentar botar a câmera mais para cá. Não, 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 não Pessoal, a tia vai botar de novo, tá? Só um minutinho. Peraí. Achei. Calma aí, gente. Só um minutinho. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha pra aquele balanço, olha pro céu vai ser lindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha pra aquele balanço, olha pro céu vai ser lindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha pro céu vai ser lindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha pro céu vai ser lindo, olha pro céu vai ser lindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha pro céu vai ser lindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha pra aquele balanço, olha pro céu vai ser lindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha pro céu vai ser lindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha pro céu vai ser lindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha pra aquele balanço, olha pro céu vai ser lindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha pra aquele balanço, olha pro céu vai ser lindo. Céu, meu amor, quando ele está lindo, olha pra que ele não te dou, quando o céu vai sumir. Hoje uma noite igual a esta, que veste o coração, o céu está assim em festa, que é na noite de São João, abre a balança. Hoje uma noite igual a esta, que veste o coração, o céu está assim em festa, que é na noite de São João, abre a balança. O céu está assim em festa, que é na noite de São João, abre a balança. O céu está assim em festa, que é na noite de São João, abre a balança. Olha só, a tia vai fazer a chamada silêncio total agora. Luan, já deu. Conforme a tia for chamando online, pode ir saindo, vocês já sabem. Ana Beatriz, Ana Júlia, Arthur, Breno, Bruna, Elzo, Guilherme da Silva, Guilherme de Moraes, João Lucas, Luan, Luma, tia. Beijo. Beijo. Maria Gronga. Beijo. 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 Miguel Guimarães. Miguel Guimarães. Lutei. Luta. Eva Henrique. Dietro. Tchau, tia, até amanhã. Tchau, tia, até amanhã. Tchau, tia, até amanhã. Beijo. Sofia.